Música Antes e depois da lei, um jeito diferente de assistir TV. Baixe agora mesmo o aplicativo do programa que aparece em sua tela e tem acesso a entrevistas da íntegra, versão de rádio, links relacionados ao tema e muito mais. Ver o mundo de uma outra maneira, um jeito particular, mas que precisa ser compreendido e aceito pela sociedade. O autismo, transtorno de desenvolvimento que afeta a interação social, durante muito tempo não era bem entendido. Por isso, as crianças com a síndrome viviam excluídas e estigmatizadas. A falta de informação é um obstáculo que impede a família de encontrar o tratamento adequado e a criança de conseguir qualquer progresso no aprendizado e socialização. Antes de uma política que fizesse esse papel, até vem pouco tempo atrás, essa era uma questão totalmente ignorada e desconhecida pela maioria da população. Quem vê a Ana Carolina assim, cantando? E lendo Não percebe que existe alguma coisa diferente. Mas ao tentar conversar com a menina de 9 anos, é possível notar que ela não consegue olhar por muito tempo nos olhos das outras pessoas e formar frases completas. A mãe só percebeu que havia alguma coisa errada com a filha quando chegou à fase de pronunciar as primeiras palavras. Até então, ela foi uma criança normal, uma gravidez normal, teve desenvolvimento normal, tudo normal. Quando chegou a hora de falar, ela simplesmente não falou. A primeira fala, a primeira palavra, ela falou com 3 anos e meio. Além da fala, Patrícia também percebeu que a Ana Carolina se comportava de maneira diferente, perto de outras meninas e meninos da mesma idade. Sempre que a gente descia para tomar sol, ela não se misturava com as outras crianças. Sempre se afastava, se isolava, parecia que não era ela. Então, foi um longo caminho, né? Neuropediatra, pediatra, otorrino, muitos exames, até chegar ao diagnóstico do autismo. O autismo é um transtorno de desenvolvimento que geralmente aparece nos 3 primeiros anos de vida. Ele é marcado pela dificuldade de comunicação e interação com outras pessoas e por comportamentos repetitivos. Por exemplo, assistir a mesma cena de um filme várias vezes. O autismo afeta mais meninos do que meninas e as causas ainda são desconhecidas. Sabe-se que a genética e fatores ambientais têm um papel importante na origem do transtorno. Você não tem um exame específico para fazer o diagnóstico, né? O diagnóstico, ele é clínico. Então, é um quadro que quando a criança apresenta um transtorno global do desenvolvimento que acomete linguagem, a questão social, o comprometimento motor, né? A gente passa a pensar em autismo. Como os autistas apresentam vários comportamentos diferentes, o diagnóstico não é fácil. Imagina alguns anos atrás. As pessoas, na realidade, tinham, vamos dizer, por desconhecimento, inclusive, né? Eram negados os serviços de saúde, não se sabiam o que faziam com essas pessoas, se eram de fato autistas, se não eram. E depois do diagnóstico, aqueles que eram diagnosticados, para onde mandar essas pessoas, né? Não há lugares específicos para essas pessoas. Aí se mandava para os CAPES, que é o Centro de Atenção Psicossocial, para onde vários tipos de pessoas com problemas de saúde mental são enviados, né? Saúde, a questão psiquiátrica, né? Então, quer dizer, havia esse grande problema, né? E na área de educação, muita gente não recusava-se às pessoas nas escolas. Marlene lutou muito até descobrir que a filha tinha autismo. Isso há mais de três décadas. A jornada para conseguir um diagnóstico foi longa. A mãe precisou sair de Brasília e procurar um especialista em São Paulo. Na época, não havia sequer uma legislação específica para tratar do assunto e dar apoio aos pais no diagnóstico e tratamento. Porque se falava muito pouco em autismo. Muito pouco aqui no DF. Ninguém, não tinha um especialista que desse um diagnóstico, né? Aí eu fui para lá. Aí eu levava no médico. Sua criança não tem nada. Ela é mimada. É porque ela chupa dedo. Eu ouvi isso várias vezes. Aí foi quando eu fui para lá. Aí a doutora falou assim, ó, você vai esperar 15 dias para me dizer o que sua filha tem. Aí lá que eu fiquei sabendo. Antigamente, o acesso à educação também era difícil. E as pessoas com autismo não tinham garantia de vaga nas escolas e muito menos um monitor que ajudasse nas atividades. Nas escolinhas que a gente coloca, a criança, né? Nessa idade, o pessoal devolvia, né? Ligava o meu trabalho. Não, não dá para ficar com a sua criança. Porque ela é diferente. Antes da lei, o pai batia em uma determinada escola. Ele ia lá, gostava daquela escola. Escolhia aquela escola para o seu filho. E a escola poderia chegar, olha, nós não temos vaga para o seu filho. Marlene conta que o desenvolvimento da Tatiana foi igual dos outros bebês nos primeiros anos de vida. Nasceu bem. Chorou normalmente. E a nossa vida ia bem até os dois anos e nove meses. Foi quando ela começou com um comportamento diferente. Embora o transtorno seja incurável, quando demora para ser reconhecido, dificulta o tratamento e a criança perde a chance de aprender. Quanto mais cedo a gente fizer, melhor, né? Agora, nem sempre a gente consegue fazer um diagnóstico precoce. Porque como o transtorno de espectro autista, ele é uma faixa, então se você tiver, por exemplo, uma criança com um quadro desse transtorno, um quadro leve, você vai conseguir fazer um diagnóstico mais tardio. Entendeu? Se você tiver um quadro mais severo, então você vai conseguir fazer um diagnóstico mais precoce. Tatiana sofre de autismo severo. Com 34 anos, ela não fala e com frequência morde a mão. O que melhorou foi uma cirurgia no cérebro que realizou no ano passado. Tudo com eles tem que ser muito rápido. Numa sala de espera no hospital, você precisa ver o problema que faz um autista. Autistas são metódicos e mudanças na rotina podem deixá-los nervosos. Durante toda a entrevista, Tatiana fica inquieta e dá sinais que quer ir embora. Ela pega a chave do carro, a bolsa e vai em minha direção como se estivesse me pedindo para terminar a conversa. O paciente com o transtorno do espectro autista pode vir com um quadro de agressividade, pode vir com um quadro de alucinações, muitas vezes associado à esquizofrenia. Além de comportamentos repetitivos, pessoas com autismo têm manias e atração por movimentos circulares. Podem passar horas olhando para um ventilador de teto, um catavento ou até mesmo uma roda de bicicleta. Tatiana tem essa característica desde criança. Ela girava em volta dela mesma. Durante a reportagem, o único momento em que ficou calma foi no parquê, justamente no brinquedo que roda. Ana Carolina estuda, canta e lê. Já Tatiana não fala e tem comportamentos agressivos. O que tem em comum entre elas é o autismo. Esses dois exemplos mostram claramente como o mesmo transtorno pode afetar cada paciente de uma forma. E ela me ama. Ela tem uma afinidade muito grande comigo. Não é fácil, mas ao mesmo tempo é muito gratificante. Você cresce enquanto pessoa, seus ideais mudam, sua perspectiva também muda. Mas é um aprendizado diário. Você cresce, você aprende, você ama, você sofre. É tudo muito intenso. O tráfico de drogas é crime hediondo, uma ação cruel e desumana. A droga ilícita causa danos ao usuário e à sociedade, estimula o narcotráfico e gera novos crimes. Cometer o crime, mesmo que seja pela primeira vez, não diminui a gravidade do delito e não impede a aplicação das penalidades previstas. Tráfico de drogas é crime hediondo, sim. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Uma conquista para as famílias que viviam a angústia da busca por um diagnóstico correto. A lei só chegou recentemente com a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Especto Autista. E veio em boa hora graças à luta de uma mãe que, desde que descobriu que o filho tinha síndrome, não descansou até assegurar os direitos de inclusão para ele e outras crianças. Só quem tem um filho com autismo sabe o quanto é sofrido um simples diagnóstico, por exemplo. Marta, quando teve o Arthur, achou que o menino tinha nascido com depressão. Eu cheguei a perguntar para a pediatra, existe depressão em bebês? Ela falou, por quê? Falei, porque o Arthur está se fechando, ele não quer falar, depois ele não quis mais colo, ele já dava tchau, ele parou, ele dava os bracinhos, ele parou de dar os bracinhos. Então foram inúmeras características que foram aparecendo e eu falava com ela, ela falava, isso não é nada, isso é timidez. E só depois que o filho estava com quase 3 anos de idade, é que veio a confirmação da síndrome. Você nunca leu nada sobre autismo? Eu falei, não. Aí ele tirou um papel de dentro da gaveta e falou, olha, se você nunca leu sobre autismo, você acabou de ler para mim 18 características das 20 principais que são de um autista. Eu vou te falar, seu filho é autista e autista clássico. Além das dificuldades de se chegar a um diagnóstico correto, Marta teve que lutar contra outro problema, a inclusão do filho na escola. Como não conseguiu um acompanhamento especializado na rede pública de ensino, a mãe teve que matricular o menino em uma escola particular. Na escola pública falta monitor, porque eles aprendem pelo exemplo, pela constância. Se você junta quatro crianças especiais, todas com a mesma limitação, quem vai ser exemplo para quem? O que pode, inclusive, acontecer é manias que um não tem, no caso do autista, passa a ter porque foi isso que ele aprendeu com o outro. Então ele tem que ter exemplos, modelos de padrões de normalidade. Mas a luta incansável de uma mãe fez com que o Congresso Nacional aprovasse uma lei específica para pessoas com autismo. Isso foi no ano de 2012. A Lei 12.764, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com o Transtorno do Espectro Autista, levou o nome de Berenice Piana, mãe de um menino com autismo, que desde que ficou sabendo do diagnóstico do filho, batalhou pelos direitos das pessoas com a síndrome. Berenice estudou por anos o assunto e sugeriu ideias para a implantação de políticas públicas que levaram à criação da lei. Ela é fruto, com certeza, da batalha dos pais, uma batalha árdua durante anos, para conseguir realmente a melhoria da qualidade de vida dos seus filhos autistas. A Lei 12.764 reconhece a pessoa com o transtorno do espectro autista como pessoa com deficiência e, por isso, garante o acesso a ações e serviços de saúde, incluindo o diagnóstico precoce, o atendimento multiprofissional, a nutrição adequada e a terapia nutricional, aos medicamentos, ao ensino profissionalizante, à moradia, ao mercado de trabalho, à previdência e assistência social e o acesso à educação. Dos direitos mais importantes que nós vemos no sentido dessa lei, seria em relação ao acompanhamento escolar, ao direito a um acompanhante escolar, para que ele tenha um acompanhamento mais próximo. Gabriela descobriu o autismo só aos 25 anos de idade. Mesmo com a dificuldade de concentração, uma das características do transtorno, ela se formou em pedagogia e já está empregada. Mesmo com o diagnóstico tardio, a professora recebeu todo o apoio dos colegas de trabalho. Eu conversei lá no meu trabalho, falei, olha, eu tenho isso, isso e isso, preciso dessas e dessas condições de vez em quando, não sempre, porque tem horas que eu tenho que enfrentar também. O pessoal do trabalho falou assim, beleza, a gente faz isso para você. Então, assim, foi um trabalho que me recebeu assim, né, tipo, vamos tentar fazer essa troca, você ajuda a gente e a gente te ajuda. Fomos atrás de Berenice Piana, a mãe que lutou por 20 anos para que a lei fosse criada. Como ela mora no Rio de Janeiro, a conversa foi feita pela internet e a minha primeira pergunta foi saber, em quase 4 anos de lei, por que ela ainda não funciona? Nós começamos a pensar no meio federal pela grande dificuldade das famílias, pelos grandes problemas que todos passavam. E eu sinto dizer que até hoje não tem. É muito difícil encontrar um profissional capacitado. A Universidade do Brasil não ensina autismo. Então, a lei, ela levou 3 anos e meio de tramitação e foi sancionada, de uma em 2012, em dezembro. E até hoje a lei não é feita, ela não é registrada e as pessoas não conhecem a lei também. Muita gente não conhece. Apesar de toda dificuldade em atender uma criança com a síndrome de autismo, Samuel é professor em uma escola onde todos trabalham para que os alunos com transtorno desenvolvam as habilidades. Tem alguns alunos que têm síndrome de Asperger, que é um tipo de autismo. Eles estão comigo não por terem a síndrome, eles estão comigo por terem talento. E foi numa dessas aulas que o professor conheceu Vinícius, um jovem de 28 anos, um talento sem explicação. Vinícius é um artista nato e o dom não está só na voz, está também no desenho. No traçado forte do grafite, o jovem vai moldando os personagens e a cada quadro desenhado, uma imagem que impressiona e que leva tempo para ficar pronto. E a mãe coruja não tira os olhos de orgulho de cima do filho. Sua raridade não está naquilo que você possui, o que sabe fazer. Esses filhos são presentes de Deus mesmo. E que um filho que tem a síndrome de Asperger, que foi fechado como diagnóstico, que esses filhos nunca vão nos dar desgosto a ponto de ver um filho envolvido com droga, porque eles são muito certinhos. Então eles levam ao pé da letra mesmo todas as coisas que é ensinado. E o que essas mães nunca vão deixar de fazer é lutar para que mais Vinícius tenham a oportunidade de aprender e mostrar o talento, para que seus filhos tenham todos os direitos garantidos, por lei. Começamos a terapia e a cada passinho que ele foi evoluindo, eu vi que era possível. E aí a gente continua, porque eu acredito que vai dar certo, que se a gente insistir, eles evoluem e muito. Eu não sei até onde o meu filho vai chegar, mas não vai ser eu que vou limitar nem ninguém. Enquanto tiver perspectiva, ele pode melhorar nisso, vamos trabalhar isso, nós vamos trabalhar, porque está dando certo. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ofim, se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar, se o mundo te fizer cair. Plano de saúde não pode ser uma dor de cabeça para os segurados. Adiamento de consultas e cirurgias já marcadas, reajustes indevidos, recusa de cobertura, descredenciamento de prestadores de serviços e erro médico são algumas situações enfrentadas. O plano de saúde deve garantir o acesso do cliente aos serviços e procedimentos obrigatórios. Procure sempre mais informações sobre os seus direitos. Dignidade e respeito, direitos do consumidor. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Inclusão, a peça que faltava para completar a difícil tarefa de ligar o mundo da criança autista ao mundo real. Uma luta conjunta de pais, educadores e sociedade, mas que aos poucos vem evoluindo junto com as políticas governamentais. A corrida ainda é contra o tempo para que a criança tenha o diagnóstico o mais rápido possível. Para elas, a batalha continua. Eles têm o tempo deles, uma maneira peculiar de se comunicar e interagir com o mundo. Os autistas são pessoas especiais que, por conta de um distúrbio neurológico, têm um comprometimento da interação social. Não são diferentes autismos. A gente está falando de espectro. Então, realmente vai ter criança mais comprometida e criança menos comprometida. Vamos, nós dois. Um, dois, três e... O diagnóstico veio depois de uma série de investigações. A gente achava esquisito o fato dele não falar. Quando ele tinha um ano e meio, a gente já começou a ficar meio preocupado, mas não queria pensar em nada que fosse diferente daquilo de cada criança em seu tempo. Então, com dois anos, ele entrou na escolinha e aí foi que a luz amarela surgiu. Junto com o diagnóstico, veio o susto e a insegurança. Não sabíamos nada de autismo e a imagem que a gente tinha era uma imagem que, digamos, 90% da população tem. Uma imagem estereotipada, a imagem de que todo autista é aquela criança que se balança, que fica rodando, que enfilera tudo. Para a maioria das famílias, o diagnóstico de autismo abre uma corrida contra o tempo. Os estudiosos garantem que, quanto mais cedo se iniciar as intervenções de especialistas, maiores são as chances de melhora no grau de comprometimento. Fonoaudiologia e terapia comportamental são alguns dos principais tratamentos. Ela não tem contraindicação. E a gente pode iniciar um trabalho com uma criança com um ano e seis meses, por exemplo. Fabrício faz terapia desde que os pais descobriram o autismo. Para a mãe, o tratamento foi um divisor de águas. Total diferença. Desde quando ele começou as terapias, o Fabrício é outra criança. Ele passou de não verbal a falar. Ele passou de não entender nada que a gente fala a entender. Então, ele passou de comportamentos super inadequados a um comportamento tranquilo. Então, ele passou de não interagir a interagir. A animação de Mariana se explica quando chegamos a esta escola pública do Distrito Federal. O local é um dos poucos na cidade adaptados para receber crianças especiais. Aqui, o objetivo maior é a inclusão. Por isso, na escola estudam crianças portadoras de síndromes com comprometimento comportamental e as saudáveis, ou típicas. No caso de Fabrício, a turma é reduzida. São apenas seis crianças por turno. E para cada dois alunos, existe uma professora. O nosso trabalho, ele faz um trabalho de inclusão total. Nós recebemos as crianças que já têm um diagnóstico ou suspeita de autismo, vão ser preparados para a inclusão. Qual é o objetivo da classe? É trabalhar essa questão da autonomia, bem especificamente, com cada criança. E cada criança que nós temos aqui, nós temos 12, mas com cada um com as características individuais. Desde que passou a estudar na escola, Fabrício tem apresentado sinais de evolução. Fabrício, hoje, ele é uma criança que consegue se interagir com as outras crianças. A oralidade está sendo desenvolvida, ele já consegue pronunciar frases, palavras corretamente e a gente consegue entender. Então, é uma criança que nós estamos preparando para a inclusão. Olhos atentos, mãos ágeis. João Gabriel, ou melhor, Gabriel, como ele gosta de ser chamado, é um pequeno artista. Bastam algumas folhas brancas e um lápis ou caneta, que em poucos minutos surgem vários desenhos. As imagens retratam como ele enxerga o mundo à sua volta. O diagnóstico do Gabriel foi dado quando ele tinha dois anos e meio. Nessa idade, a mãe, a Paula, percebeu detalhes diferentes no filho. Foi então que você procurou ajuda, né, Paula? E quando o médico confirmou que se tratava de autismo, vocês passaram todo aquele processo de aceitação, de adaptação? Sim, é muito difícil, né? Quando a gente recebe o diagnóstico mesmo, eu principalmente, me deu um choque, pensei no futuro, meu Deus, como vai ser o futuro? A família teve dificuldades para chegar ao diagnóstico. De acordo com a mãe, foi preciso muitas consultas. Ele se desenvolveu normalmente, até um ano e oito meses, o único sinal que ele apresentava é que ele começou a andar na ponta do pé. Mas eu levei em pediatra, em ortopedista, todos falavam que não. Até me mandaram colocar um pezinho no pé dele, para ele firmar o pé no chão. Nenhum nem pensou em um diagnóstico de autismo ou de qualquer outra coisa, porque não tinha outras características. E o Gabriel desenha tão bem, tão bem, que agora, no mês de julho, a família está lançando o livro de desenhos dele, para colorir. E todos esses desenhos foram feitos pelo Gabriel, né? Para a gente é uma felicidade e um alívio de pensar que eu tinha tanta preocupação com o futuro, e pensar, só com seis anos, graças a Deus, ele já tem um livro. Hoje a rotina dele é de casa para o colégio, até meio dia. Do colégio ele volta para casa, aí ele faz uma caminhada logo depois do almoço, ou duas caminhadas. Volta para casa, internet, a tarde inteira. A vida dele dentro de casa também é normal. Como o autismo dele é denominado autismo infantil, ele sempre vai ter algumas coisas de criança. Renan tem 15 anos. O autismo foi detectado aos três. Aos cinco, a mãe dele morreu vítima de câncer. A impressão que a gente tem, quando deparou com um problema desse, assim, eu, particularmente, eu pensei, meu Deus, eu nunca vou ver essa criança falar. O sorriso no rosto de Valmir é reflexo do orgulho de um pai que hoje vive a realidade do que um dia foi só sonho. Quando eu olho para trás, eu puxo a vida, eu fico feliz, falo, nossa, quão bom ele está agora. Fabrício, João Gabriel, Renan. Todos foram beneficiados pela legislação recente. A lei tem menos de três anos, mas para as famílias já representa a possibilidade de amadurecimento da sociedade e, principalmente, a garantia de um futuro mais digno para os filhos. Eu acho que a lei é exatamente o primeiro passo. O segundo passo é fazer com que essa lei realmente saia do papel. Ajudou na informação, principalmente. Agora, as pessoas conhecem, sabem o que é, porque muitas vezes você vai em algum lugar, você pensa que a criança é mal educada, não entende o que está acontecendo, entendeu? Ela vem para abrir as portas e todos os autistas merecem ter educação de qualidade, educação direcionada para eles e a saúde também. Lá na frente, eu acredito que você vai poder olhar para uma criança que está com comportamento estereotipado no shopping e não dá tanta importância, mas acreditar que, olha, ela é diferente, assim como você também é diferente, você, por exemplo, falando com o seu filho. Essa é a grande importância da inclusão em escolas, por exemplo. Você conviver com o diferente. Na verdade, todos nós somos diferentes uns dos outros, né? Antes e depois da lei. Aqui você acompanha os direitos e deveres do cidadão, os passos da justiça e as decisões que mudaram histórias de vida. Nós temos um encontro marcado na próxima semana com mais uma lei que faz a diferença na vida dos brasileiros. Participe! Mande um e-mail para E não se esqueça, a sua participação é muito importante para nós. Eu fico por aqui, obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. E não se esqueça, a sua participação é muito importante para nós.